Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue obter a resolução de uma imagem em DPI, ou seja, em relação ao número de pixels que a gente tem por polegada. Essa informação é muito importante para a gente conseguir estimar uma área folheada, convertendo isso para centímetros quadrados, comprimento, perímetro, largura, então a gente precisa dessa resolução. Dependendo do aparelho que a gente está utilizando para obter tensão da imagem, como por exemplo um scanner, a gente já vai ter essa informação de DPI, que a gente consegue configurar no nosso scanner, parece também escrito nas propriedades da imagem, mas quando a gente tira uma foto utilizando uma câmera, por exemplo, a gente não tem essa informação. Na última aula a gente aprendeu como que a gente consegue obter essa resolução de forma indireta. nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue estimar o comprimento de objetos, o comprimento de folhas, por exemplo, tendo então essa medida aqui de resolução. Então assista a última aula aí, que ela é muito importante para a gente entender essa aula agora. Então nessa última aula, a gente abriu essa imagem, que é uma imagem de exemplo, dentro da qual nós conseguimos criar, obter informações sobre a resolução da imagem em centímetro, em número de pixels por centímetro e número de pixels por polegada. Tendo agora em mãos essa informação, a gente vai medir o comprimento de cada uma dessas folhas, convertendo já para centímetros. Então para fazer isso, nós vamos utilizar uma imagem chamada PIC comprimento. Está vendo? Dentro dessa função nós vamos precisar colocar qual que é o objeto que contém a nossa imagem, eu chamei ela de IM, como vocês podem ver aqui em cima. O próximo argumento que a gente precisa colocar necessariamente é o DPI, que está dentro desse objeto chamado RESOLUÇÃO. CIFRÃO, DPI, né? Então a gente vai acessar aqui esse valorzinho específico. Então dentro desse objeto chamado RESOLUÇÃO, eu coloco CIFRÃO. Vou clicar aqui, DPI, que é o que nos interessa. Vou dar aqui um CTRL ENTER, só para a gente ver o que vai acontecer. Dessa forma a gente vai conseguir medir o comprimento de cada uma dessas nossas folhas, apenas clicando, né? Então a gente clica aqui nas extremidades dessas folhas e nós vamos conseguir medir a sua largura. Então basta a gente vir aqui em FINALIZAR e já vai aparecer as coordenadas desses pontos extremos que a gente ficou. Qual que é o comprimento em pixels, dessa de cada uma dessas linhas, a conversão para polegadas e para centímetros. Então a gente sabe quantos centímetros que a gente tem em cada uma dessas folhas. Em alguns trabalhos que a gente faz de correlação, para a gente verificar a precisão dessas nossas mesurações, a gente chega no R2 aí próximo de 0,98, 0,97, 0,99, fica em torno disso, indicando que é uma metodologia bastante precisa, né? De forma que ao invés da gente ficar lá com o paquímetro, folha, folha, o que daria muito trabalho, a gente pode utilizar essa metodologia. Além disso, vocês conseguem ver que tem algumas folhas que são muito curvas, né? Eu vou imaginar que a gente quer saber toda a extensão dessa nervura central. Um caso como esse, a gente pode acrescentar mais um argumento aqui nessa função, onde eu vou colocar aqui, ó, número de pontos igual a 3. Se eu executar agora, nós podemos, por exemplo, dar 3 cliques, né? Uma na extremidade, uma no meio, outra na outra extremidade, né? E aí a gente vai ter o comprimento, então, dessa nervura. Isso é muito bacana para quando a gente tem esses objetos curvos e a gente precisa saber qual que é o comprimento, então, desses objetos, né? Então, é uma outra possibilidade aqui que pode ser útil em várias situações. Clicando aqui em finalizar, então, para cada uma dessas linhas, a gente vai ter os pontos extremos, né? As coordenadas deles comprimentam em pixel, em polegada e em centímetros. Apenas acrescentando uma informação importante que eu falei em uma outra aula, tem algumas versões do RStudio que a gente clica num lugar e o ponto aparece de outro, né? Isso não é um problema do pacote, nem um problema do R, é um problema do RStudio. Eu instalei algumas versões mais recentes e estava tendo esse problema, né? Eu só consegui sanar depois que eu desinstalei tanto o R quanto o RStudio e depois eu instalei essa versãozinha aqui do R, que é 1.4.1106, né? Então, existem várias versões do RStudio que não têm esse problema, mas algumas realmente a gente clica num lugar e o ponto, né? Veja, parece que naquele lugar que a gente clicou parece em outro totalmente diferente, né? Então, vocês ficam sabendo que é a versão do RStudio. Então, é isso, pessoal. Fica de olho aí nas próximas aulas, que a gente ainda vai aprender muita coisa interessante aqui sobre esse pacote. Até a próxima aula!